O Pipo é a casa do Brasil, o Pipoco com mais um vídeo, é o canal do povo, o canal mais atualizado do Brasil Alô Vinicius, é o homem dos link, é Vini, é Carioca, é o pessoal do grupo das live, é o Telegram, Instagram e todas as redes sociais Um bom domingo, vocês que comentam o vídeo, muito obrigado, Deus abençoe cada um, um bom descanso e vamos de cartão né pessoal Cartão Le Biscuit, é, agora é do BMG, esse cartão já tenho ele, ele é da Sorocrede, do Afim Eu tenho ele, limite de mil reais e ontem mesmo, toda essa semana eu recebi mensagem de aumento né Aumentou com só 400 contas, saiu de mil para 400 reais Aqui pessoal, aqui é material, BMG faz parceria com Le Biscuit e amplia a estratégia com o varejista O banco vai oferecer soluções financeiras por meio de rede, será responsável pela oferta, administração de cartão de crédito né Para os clientes da empresa né, em São Paulo, 14 de 12 de 2021, atualizada 3 meses atrás E aí pessoal, então é novo aí, o aumento de limite aqui eu recebi ó, ao fim temos uma ótima notícia O limite do seu cartão aumentou, aproveite, boas, compra, consulta e o app Afim É, que é da Sorocrede né, mas agora você que não tem o Le Biscuit e que não tem conta BMG Você vai baixar o aplicativo, esse aqui, link na descrição, aqui ó, sensacional Exclusividade do canal do Pipoca, com dois cartões É pessoal, Le Biscuit agora também é BMG É, ó que luxo, que cartão bonito pessoal ó, da cor de abóbora, bem laranjinha aí, vermelhinho ó Só manteiga da vento gato, é, conta digital BMG e conta simples é sua Le Biscuit BMG, você vai aqui abrir a conta, quem já tem a conta é só entrar Quem não tem, você vai abrir a sua aqui e, e sentar o dedo no cartão Le Biscuit Né, vai passar por análise e ver se aprova o seu cartão aí, do Le Biscuit Lembrando que pra quem tem BMG, é só entrar aqui ó, certo? Só entrar aqui, colocar o seu CPF e seguir o passo a passo, certo pessoal? Pra quem não tem conta, aí você senta o dedo aí Eu vou fazer agora, é, mas não, o mínimo já tem Aqui em casa já tem uns três, então derreteu né É, eu vou só ficar olhando você ser aprovado Quando você for aprovado, manda um print por um pouco aí É um pouco demorado, porque aqui vai ter que aprovar a conta Esperar aprovar a conta, depois ainda pedir o cartão de crédito Le Biscuit Dentro do aplicativo E aqui é melhor pessoal, totalmente sem anuidade esse né Eu não sei se esse como anuidade O cartão do BMG que eu tenho, que é esse aqui ó O meu limite é 20 mil reais, né, aqui Aqui ó, sensacional, deslogou aqui, vou dar um pause Pronto, o meu cartão é esse aqui, do BMG O limite é 20k, veja só aqui o meu limite né Não pago anuidade esse cartão, o cartão do Barcelona Aí, deixa eu ver, deixa eu carregar aí Aí pessoal, só gastei esse mês em 1.996 Por isso que eu digo vocês, eu não gasto todo o limite meu né Às vezes o pessoal, e pouco, fala o que pra gastar? Não, eu não gosto não pessoal Eu só gosto mais dos cartões que pontua, ganha milhas Mas esses cartões que não pontua, eu uso só um pouquinho Pra não cancelar, tá vendo? Veja que o limite é 20k, eu só usei menos de 2 mil reais né Eu não vou usar, porque eu tenho outros cartões que tem mais benefício Eu vou usar aquele que tem mais benefício né Ganha pontos, ganha tudo Aqui eu não ganho pontos, aqui não tem benefício de nada né É um cartão sem anuidade, esse aqui Então, eu não uso muito esse cartão aí da BMG Uso pouco né Porque se não usar também, é arriscado ele baixar até o limite né Como é um limite muito bom, eu não uso ele 20k aí Só a manteiga da vento gato Mas se eu não tivesse ele, eu ia citar o dedo no cartão do Luibiscui agora né Mas como eu vou usar também o Luibiscui, que é do Sorocred Então, pra mim não dá Você que não tem a BMG, senta o dedo Link na descrição e boa sorte pra todo mundo Daqui a pouquinho tem prontão, Pipoco Vip Live ao vivo Domingaço maravilhoso Obrigado Brasil Vamos pra frente, porque atrás vem gente Querendo pegar a gente Se inscreva, comenta que você nenhum Se for possível Se inscreva também no canal Pipoco Vip Canal do Povo Tchau 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 Tchau